Todos os dias Descobrimos alimentos secretos Que nos dão superpoderes Somos heróis da fruta Já chegámos, Yoga Não, Tuk Tuk E agora já chegámos, Sushi Está aqui Posso abrir? Sim! Raízes comestíveis Batatas doces de Algezur E comem-se cruas Eu prefiro assadas no forno Ou cozidas E dão super velocidade Banta provadas! Vamos heróis da fruta! E tu? Já alimentaste os teus superpoderes hoje? Descobre mais no QR Code Ou em heróisdafruta.com Juntos vamos salvar o planeta! À ventada!